Pessoal, vocês já se perguntaram quem teve a brilhante ideia de começar a fazer quadrinhos, fazer os desenhos deles, do qual a gente costuma ler até hoje, e ficamos até maravilhados com essa arte. Lá pra vocês, desde pequeno eu costumava ler os quadrinhos e muitas histórias que vieram, essas histórias, os personagens que nos inspiravam e nos inspiram até hoje, como eles surgiram. Eu vou trazer nesse vídeo pra vocês a origem de tudo isso, beleza galera? Então roda a vinheta! E aí pessoal, tudo sussa? Parem no alerte de um momento rápido pra vocês. Asas batendo! Rápido nem tanto, que dessa vez eu fiz uma história um pouquinho diferente das que vocês estão acostumados. Então vamos lá, vocês sabem que a primeira história em quadrinhos, que está datada em 1894, foi publicada a primeira vez em uma tira de jornal dos Estados Unidos, e era mais precisamente na cidade de Nova York. E o autor dessa tirinha de jornal foi o Richard Altkalt. Então você pode agradecer esse cara, porque se não fosse ele ter a brilhante ideia de começar a fazer tirinhas pro jornal, parecido com os quadrinhos que nós temos hoje, nós não teremos essa emissidão vasta de quadrinhos que nós temos para ler à vontade, não é mesmo? O nome dessa primeira HQ era Yellow Kid e também era o nome do protagonista dessas histórias. E a história desse garoto se passava nos guetos de Nova York e ele vestia um imenso casaco amarelo. O personagem falava um pouco em gírias, era na linguagem, é claro, da época, e também trazia reflexões sobre as sociedades, sobre os consumos e questões raciais e urbanas da época. Se você parar pra analisar, não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia com várias outras HQs, sendo o X-Men que fala muito e retrata bastante sobre racismo, o Homem-Aranha sobre responsabilidade, e Capitão América, e tudo vai assim e tal. Uma coisa interessante também que é importante frisar sobre essas histórias, é que antes mesmo da Yellow Kid acabar sendo lançada, publicada nos Estados Unidos, muito antes disso, houve vários movimentos culturais que traziam um pouco de tirinhas. Então pode-se dizer que essas tirinhas foram os precursores que ajudaram o Richard a criar esta primeira HQ. Então, já aqui no Brasil, o Renato de Castro trazia pra nós as tirinhas do O Tico Tico, que foi publicada a primeira vez em 1905. E um gibi verdadeiramente colorido foi passado para nós em 1960. Você tem ideia? Um gibi colorido? É importante frisar mais uma vez que era tudo preto e branco. Eu lembro das minhas revistinhas do Fantasma em preto e branco ainda, e vocês já conheciam o Fantasma? Deixa aí nos comentários se você tinha HQs do Fantasma. Adoro! Na década de 70, nosso saudoso Maurício de Souza trazia as incríveis histórias da Turma da Mônica para nós. E engana-se vocês se acham que a Turma da Mônica é só aqui no Brasil que é comercializada. Ela fez tanto sucesso que alcançou mais de 40 países traduzidos em mais de 14 idiomas diferentes. Histórias e quadrinhos estão percorrendo o mundo em vários tipos de formas e formatos e personagens inusitados. E são extremamente importantes para várias coisas que são retratadas e até criticadas sobre governo, países, etnias e tudo mais. Quem nunca leu Mafalda? Que foi criado pelo cartunista argentino Kino no ano de 1964. Nessas tirinhas a garota se aproxima. De aproximadamente 6 anos de idade ela possuía uns pensamentos bem reflectivos e questionamentos da realidade do mundo. E agora eu lhes apresento a Marvel Comics. Em 1930 entre 1940, Martin Goldman criou a Timely Comics que era o que futuramente se tornaria a Marvel Comics. Talvez vocês que estejam vendo esse vídeo não vão se lembrar de Apache Kid, USA Comics ou outros quadrinhos do Velho Oeste que na qual a editora publicava bastante. Demorou um longo caminho até chegar na Marvel que nós conhecemos hoje. O legal é que sua primeira revista com o nome de Marvel Comics número 1 trazia o herói tocha humana Jim Hammond. É claro, não é o tocha humana do Quarteto Fantástico que vocês estão acostumados. Ele era na verdade um androide criado pelo Dr. Phineas Horton e ele conseguia inflamar o seu corpo e também voar. É claro que na primeira aparição dele como ficção científica ele era um monstro. Mas com o passar do tempo ele começou a ser um herói. E era muito popular na sua época juntamente com o Capitão América e Namor, o Príncipe dos Mares. Nossa, mas ué, nós nunca mais vimos ele nas HQs da Marvel? Mas é claro, porque na década de 50 ele acabou sendo deixado de lado com a popularidade em baixa. Pô, cara! E vocês sabem como a Marvel gosta de reutilizar algumas das suas histórias. Então eles pegaram o conceito do personagem, os poderes dele e nascia Johnny Storm, o membro integrante do Quarteto Fantástico. E que deu muito certíssimo. Aliás, esse período foi em 1961 onde foi lançada a Fantastic Four número 1. Que demais! E que é na primícia a ideia de trazer o Quarteto Fantástico, criar um grupo, era pra simplesmente ser algo mais parecido com todos os heróis da época. Mas graças a Stan Lee, ele acabou trazendo uma ideia totalmente original para o Quarteto. E a principal ideia que ele teve foi através de sua esposa, que falou pra ele fazer alguma coisa que quebrasse tudo que era de padrão da época. O que realmente deu certo. Sempre que quebram o padrão de uma ideia de as HQs, nós podemos ver que a maioria das vezes o resultado é positivo. Hoje em dia, dependendo da forma como você altera as coisas com o que já é criado, nem sempre dá muito certo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Houve um período em que a Marvel Comics tinha vários títulos, não diferentes de hoje. Exemplo destes seria a Amazing Fantasy, onde apareceu a primeira vez o Homem-Aranha. Teve também a Journey into Mystery, onde nós conhecemos Thor, Loki e muitos outros. Sem falar na Marvel Fantasy Comics, onde nós conhecemos bastante histórias de Namor. Mas é claro, assim foram passando os anos e cada década por vir foram trazendo novas histórias, personagens novos. Origens também foram alteradas, sabe? E muitas das vezes elas não agradam muito os fãs de carteirinha. Eu me incluo nisso. Tem muitas alterações que às vezes, nas histórias, acabavam não sendo tão legais quanto as antigas que nós tínhamos conhecido no passado. É, esse cara aí deve estar bêbado. Com cinco anos de diferença, a DC Comics era criada com a junção de várias microempresas. E ela foi criada por nada mais nada menos que um major chamado Malcolm Wellen Nicholson. Fundada em 1934, ela tinha também vários títulos diferenciados em suas HQs, como More Fan Comics, The Big Comics Magazine e A New Fan. Detective Comics também foi um dos nomes utilizados que com o tempo acabou virando DC Comics. O legal dessa última que eu falei pra vocês, Detective Comics, a número 27 de 1939, mais ou menos quando a Marvel tava iniciando suas atividades ali. A DC estava introduzindo o Batman, cara. Imagina. E foi um estouro logo do começo, um personagem que investigava, era um Batman mais investigativo. Tá aí, pra quem queria saber quando que o Batman começou a se preparar, ó, dentro dessa década aí ele começava a se preparar porque ia vir pra frente. Eu sou o Batman. A essa altura, os criadores do futuro Superman, que todos conhecemos e amamos, Jerry Siegel e Joey Shuster, já estavam na editora, mas não estavam trabalhando nele ainda. Claro que o legal da ideia dos Supermans já havia sido criado em 1930 pelos próprios criadores deles, só que eles faziam, de certa forma, um tipo fanzine que nós conhecemos hoje, que é quando criado por fã. Uma curiosidade da época é que quase que o Superman vai pras cucuias, meus amigos, porque uma certa empresa chamada Consolidant Books Publishing, na época, receberam a proposta de Siegel e Shuster para publicar histórias do Superman que eles haviam criado. Porém, a editora havia parado de publicar histórias em quadrinhos bem na época em que eles receberam essa proposta. Você tem ideia do tamanho da frustração dos criadores que um deles, o Shuster, acabou até atinhando fogo no material que ele havia criado. E ainda bem que eles não desistiram e mais à frente por vir, precisamente na Action Comics número 1 de 38, nós íamos conhecer o então, até hoje, conhecido Superman. Ainda bem que é um herói muito legal, eu gosto muito deles, apesar de também gostar de heróis da Marvel. Sim, eu gosto das duas editoras. Se não existissem as duas editoras e as outras editoras menores que foram crescendo ou sendo comprada por elas, nós não teremos essa gama de heróis e de vilões que nós temos hoje, histórias que influenciaram livros e muitas outras coisas da cultura pop hoje em dia. E para a DC Comics, na década de 50 e 60, foi que veio um grande sucesso, que era os quadrinhos da Liga da Justiça, o que obrigou a Marvel a fazer algo para poder acompanhar esse projeto. E foi mais ou menos nessa época em que vieram os quadrinhos fantásticos de Jack Kirby e Stan Lee. Claro que nesse período da Liga da Justiça, eu estou falando de quando começou a aparecer Barry Allen, o famoso Flash que nós conhecemos hoje em dia da Era de Prata. E deste modo, a Sociedade da Justiça que existia anteriormente, que apareceu na All Star Comics nº 3 de 1941, acabaram se tornando personagens da Terra 2. Foi aí que começaram a expandir aquele conceito de Terra 1, Terra 2 e foi aumentando assim. É claro que com o tempo eles precisaram fazer uma reformulação geral e criaram assim a tão famosa história, divisor de águas de todos os quadrinhos da crise nas infinitas terras. Se tratando, é claro, de histórias em quadrinhos, a gente não pode deixar de lado também a Image Comics, que também contribuiu para muitas coisas inovadoras no ramo dos quadrinhos na década de 90. Precisamente em 1992, sete ilustradores e roteiristas desistentes da Marvel Comics se juntaram e criaram a Image Comics. Nela, você pode encontrar várias histórias que contribuíram para o universo das HQs, como Savage Dragon, Spawn, Wildcats, Witchblade, Deadly Class e Invincible, que atualmente ganhou grande destaque na Prime Video. E outra gigante que a gente não pode deixar de citar é as HQs de The Walking Dead. E por incrível que pareça, foi uma editora que chegou a ultrapassar a DC Comics em popularidade, ficando atrás apenas da gigante Marvel Studios. E até os dias de hoje, eles fizeram um impacto muito grande para a cultura pop, e desde 2002, quando fizeram a primeira tecnologia de Sunrise, os filmes de super-heróis têm cada vez mais nos impressionado, e trazendo uma gama muito grande de personagens, conteúdo, roteiros incríveis, alguns nem tanto, sempre vão ter alguns que não vão agradar a gente, vocês sabem como é que é, e tem outros que são incríveis, uns brilham os olhos. Ressalva finais que eu falo para vocês, pessoal, que são amantes dos quadrinhos e das HQs, que têm suas coleções em particular, vocês que colecionam de tudo que vê pela frente, ou vocês que abandonaram atualmente porque gostam das antigas, vocês têm que imaginar o seguinte, isso acontece até em animações japonesas. Com o passar dos anos, e com a evolução dos quadrinhos e da cultura pop, sempre uma tendência na cultura pop, seja uma série, seja alguma coisa nos cinemas, ou nos jornalistas noticiários, vai acabar repercutindo também nas HQs. Sempre foi assim, desde os primórdios. Assim como também uma editora como a Marvel Comics, quando cria alguma coisa e começa a dar muito bem para a editora, a DC Comics não pode ficar para trás, ela acaba criando algo similar, parecido, ou alguma outra coisa com a mesma pegada, só que com uma história um pouco diferente, e acaba trazendo novas histórias para a gente. Isso agrada ambos os lados, ou então agrada só o povo mais atual, os mais antigos acabam parando de ler essas histórias, e às vezes acaba trazendo gente mais nova para assistir. Se a gente for aqui passar e parar para pensar, a Marvel Comics disse que os comics tiveram vários momentos em suas histórias que eles tiveram que parar o arco, fazer uma crise das infinitas terras, uma guerra infinita, e modificar totalmente o universo, trazendo novos mundos, novos personagens, resetando alguns, cancelando outros, alguns tendo mais destaque quando não tinham. Isso acaba trazendo coisas novas, e é bom isso, é legal porque foge daquele comum. Agora eu quero saber de você, pessoal, qual mudança, alteração nessas HQs ao decorrer dos anos, vocês não gostaram muito, e cite outra que vocês gostaram bastante. Comenta aí, eu quero dar uma lida nisso, e programar mais vídeos mais pra frente com essa temática. Tô doidinho pra ver. Vocês gostaram dessa temática? Eu quero saber isso também, galera. E, ah, uma coisa que eu gosto bastante é o do like de vocês. Isso não pode mudar em momento algum no canal, hein? Porque o like de vocês é o sangue desse canal, que eu sempre falo pra vocês. Gente, muito obrigado de coração pela força que vocês me dão. Cada vez mais eu fico mais feliz e animado pra trazer mais conteúdo pra vocês, de qualidade, procurando sempre estar estudando, e melhorando cada vez mais pra vocês. Ah, e se você tá querendo uma camiseta igual a essa aqui, ó, na Piticas tem, viu? No site da Pitica tem camisetas iradas de animes, de quadrinhos e de filmes também. Vai lá, dá uma conferida. E isso aqui não é jabá não, viu, galera? Eu tô fazendo de graça. Eu ganhei do meu cunhado Vinícius, cara. Vinícius, ó, obrigado mesmo de coração, velho. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho maroto aí pra você ouvir, pra você acompanhar mais conteúdo que eu vou estar trazendo aqui. Beleza, galera? Um forte abraço do Mundo dos Quadrinhos pra todos vocês. Fiquem com Deus e até mais!